As feiras municipais recomeçaram nos nove municípios da Cimterras de Trás-os-Montes depois de há mais de dois meses terem deixado de acontecer devido à pandemia de Covid-19. Em Macedo de Cavaleiros, a primeira aconteceu esta sexta-feira e a Autarquia, em colaboração com a Junta de Freguesia e a Associação Comercial, distribuiu kits de proteção com duas máscaras, um frasco de desinfetante e um panfleto informativo, tanto pelos feirantes como por quem visitou a feira. Fizemos questão de estar na abertura da feira, inicialmente estiveram os fiscais, mas depois este momento de esclarecimento e de sensibilização às pessoas, nomeadamente aos feirantes, para dizer que estamos presentes e que estamos aqui para os apoiar. Foi para a abertura e eventualmente poderemos repetir na próxima feira, mas como nós estamos a distribuir a toda a gente, é natural que nós não necessitemos depois de repetir, pelo menos às pessoas que vêm aqui feirar e os comerciantes, obviamente, que se for caso disso e o solicitem, nós apoiamos. É para isso que estamos cá. Para os feirantes, o tempo de paragem criou constrangimentos. Foi um pouco, foi muito, muito, dois meses e meio em casa foi muito complicado, muito complicado. As despesas corriam igual e os carros parados na garagem foi muito complicado. Terá de aproveitar todas para recuperar? Claro, claro. Temos que aproveitar, eu acho que aqui o meu filho foi para Braganza. Sempre, não ganhamos, gastámos e não ganhamos, não é? Temos mesmo parado. Agora vai recuperar o tempo perdido aproveitando todas as feitas? Nunca se recupera. O perdido nunca se recupera. Esperamos que melhore qualquer coisa, mas recuperar nunca. Muito, muito, muito. Temos muitas percas. Nisto não dá para rever dinheiro neste momento, já toda a gente plantou. Estamos a tentar não ver o que vai para o lixo só. Estragou-se muita coisa, tendo em conta que vocês trabalham com... Isto não são coisas que têm validade e não saiu na altura. Acabou por ir para o lixo. E digo, possivelmente para o ano vou tentar recuperar alguma parte do que perdi este ano. E mesmo com regras de segurança, os feirantes dizem que ainda há receio por parte da população. Ainda há sempre receio, mas acho que está a correr bem. Temos desinfetante, tenho ali desinfetante e usamos a máscara e fazemos todo o cuidado que pudermos. Sim, aquilo que nos exige, máscara, trazer gel, gel e algo, temos que ter. Por enquanto ainda seria em Miranda, lá por causa havia gente. Aqui, não. Mas acho que as pessoas vão começar a aderir, embora passem para aquelas que têm medo. Mas também estou convencido que muitos, além de terem medo, também não têm dinheiro para gastar. Dez pessoas, vinte pessoas, não dá para fazer uma feira como tradicionalmente. No entanto, houve quem visitasse a feira e sem receios. Não, já há uma semana que saímos de casa. Também as pessoas precisam sair de casa. No entanto, há sempre regras de proteção, nomeadamente a máscara, desinfetante, tudo. Portanto que é seguro, vir a um espaço destes também sendo aberto? Sim, pois ainda por cima é aberto, é um espaço ao ar livre. Acho que não haverá problemas, respeitando as normas. Não tenho medo a nada. Também é bem protegida? Sim. Quando eu vim a casa, trago sempre a máscara. Há 31 anos que Zinda Rocha vende produtos agrícolas no mercado municipal de Macedo de Cavaleiros e diz que a nova realidade trazida pela Covid-19 também trouxe dias difíceis. Muito, muito. Já há pouca gente e as pessoas agora também têm medo de sair de casa, não é? Por isso é que a gente tem medo. Mas temos aqueles clientes que gostam de nos comprar e ainda bem. Temos luvas, mas eu prefiro andar sempre a lavar as mãos do que as luvas. A máscara é que tenho máscara, os clientes trazem máscara e tenho os desinfetantes. Mas as pessoas praticamente não têm para desinfetar porque elas não mexem em nada. Tragou-se muita coisa. O nosso produto é mesmo produto de risco. As reações de quem vende em feiras e mercados numa altura em que o país começa a reabrir. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto